Confirmado. Emprestado pelo Bahia, goleiro assina como portimonense por. A equipe do portimonense anunciou nesta sexta-feira, 10, a negociação junto ao Bahia para conseguir o empréstimo do goleiro. O jogador que tem 18 anos de idade chega ao clube por empréstimo até junho de 2024, com opção de compra. Em seu perfil nas redes redes sociais, o atleta falou sobre a emoção de chegar a um clube europeu. Algo que, para ele, simboliza a realização de um sonho. Sonho realizado. Rumo à Europa. Muito grato a todos que fizeram parte disso. Agradeço muito a Deus, minha família e empresários por esta nova oportunidade a qual sempre almejei e trabalhei duro para conquistar em toda a minha carreira. Agora, sou mais um integrante desta família e espero construir uma história muito bonita dentro. Deste clube grande de Portugal. Ao EC Bahia, fica o agradecimento por todos esses anos incríveis. Isso não é uma despedida, e sim, um até breve. Publicou em seu perfil oficial do Instagram. Se você é um verdadeiro apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, não pode perder nenhum lance da sua equipe do coração. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Esporte Clube Bahia e tenha acesso a todas. As notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Não deixe para depois, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa torcida. Gabriel estava no esquadrão desde os 14 anos, período em que começam as categorias de base dentro do clube. O goleiro treina com a equipe profissional desde os 15 anos e acumula mais de 80 jogos oficiais com a camisa do esquadrão. O atleta também soma três. Convocações para a seleção brasileira de base além de ganhar títulos em todas as categorias que integrou, incluindo um título do Campeonato Baiano na categoria profissional. Considerado uma das principais promessas do clube, Gabriel estava na equipe sub-20 em 2022 mesmo com somente 17 anos de idade. O jovem foi titular e atuou em 27 partidas do time na temporada, sendo também um dos goleiros mais jovens a jogar na copinha como um dos 11 iniciais. E aí torcedor tricolor? O que você achou da saída do goleiro Gabriel, ainda que temporária? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do nosso time.